Fala, bobilhinhos! Tudo bom com vocês? Tchau, bonitinho, 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 gente, toque a aula aí, ó, vocês reclamaram, vocês pediam, eu nunca recebi, até também ser professora, fala pra gente, explica pra gente, assim, com esse carinho, com esse seu jeitinho tão maravilhoso, esse jeitinho tão espetacular, explica pra gente como que montam um plano de estudos. E pra quem nunca ouviu falar disso, essa aula vai mudar a tua vida, meu amigo, essa aula vai mudar a tua vida, meu amor, presta atenção, como montar um plano de estudos, como organizar uma rotina de estudos, isso vai mudar a tua vida, isso daqui, gente, vai ajudar naquilo que você chama de aprovação, porque isso daqui vai ajudar você a manter aquilo que nós chamamos de foco. Sabe quando a gente precisa estudar várias matérias e não sabe como se organizar? Eu vou explicar isso aqui pra você, meu amor, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, que te ama, que te quer bem, você tá entendendo? E como que eu vou explicar isso? Em 10 passos incríveis e maravilhosos que eu separei aqui pra nós, tudo bem? Mas antes, temos aquela condição incrível, condição, aquela condição sensacional, aquela condição que a gente estabelece aqui. Clica aqui, ó, no botãozinho vermelhinho, pulsante de amor, vermelho, amor, gente, inscrever-se, já se inscreve no canal, já fala assim, ó, amigos, se inscreve no canal dessa professora com essa postura que é maravilhosa. Amigo, dá like nesse vídeo. Meu professor, eu nem assisti, mas eu já tô falando pra você que o vídeo é maravilhoso, amor. Já confia em mim aqui, eu não tô perdendo meu tempo aqui com você, não. Já dá like nesse vídeo e também acessa o nosso site que tem lá correção de redação detalhada, tem curso completo de Enem, vestibular, concurso público, concurso público, tá tudo lá pra vocês. Tudo bem? Vamos começar? Vamos falar dessa coisa boa, essa coisa maravilhosa que vai ajudar nesse ano, que é o ano da sua aprovação. Vamos ver? Como montar um plano de estudos em 10 passos. E aí eu vou mostrar o seguinte, a pergunta que a gente faz, né, antes de montar esse plano de estudos, como estudar de forma eficiente tantos conteúdos diferentes e muitas vezes e quase sempre desconhecidos? Principalmente desconhecidos, gente, se você resolveu agora. Você fala assim, ó, esse ano eu vou me preparar pro Enem, esse ano eu vou me preparar pra um concurso público, esse ano eu vou me preparar pra um vestibular X. E aí você vai lá olhar o edital dessa prova que você, né, resolveu prestar, resolveu passar, resolveu entrar. E quando você olha lá o edital, consta lá que vai cair concordância verbal, formação de palavras, né, vai cair interpretação e compreensão textual. Mas não cai só língua portuguesa, fora outros conteúdos, né, mas não cai só língua portuguesa. Vai cair também matemática, vai cair química, no seu concurso, sei lá, vai cair matemática financeira, vai cair contabilidade, lá no Enem vai cair as linguagens. Meu Deus, quanta coisa pra ver. Tem como organizar tudo isso? Tem como eu estudar todo esse conteúdo em tempo hábil? Tem, gente, tem sim, é isso que eu vou explicar pra vocês, tá? Vamos lá, o que que a gente vai ver ao longo dessas 10 aulas, tudo bem? Essa é a primeira e se são 10, vai ter mais 9 aulas, tudo bem? Eu vou deixar também o link, conforme eu for postando essas aulas, eu vou deixando o link aqui na descrição do vídeo, vou colocando o link aqui em algum lugar da tela, tá bom? E aí você vai clicando, vai ter playlist também. Primeira aula, que é o primeiro passo, é a clareza da sua rotina, é isso que eu vou explicar pra você daqui a pouquinho. A segunda aula vai ser tempo de estudos, como organizar, o que que é esse tempo, né? Como que a gente vai organizar até a data da prova, vencendo a preguiça. Por quê? Porque a gente não tá com a brincadeira. Porque preguiça, a preguiça tá aí, ela existe por algum motivo que ainda não foi explicado, mas ela existe. E a gente consegue vencer, e a gente consegue focar, e a gente consegue passar na prova, tudo bem? Vou explicar, vou dar a dica de como vencer preguiça. Como manter o interesse nos estudos, gente? A gente tem que lembrar o seguinte, muitas vezes a gente não quer admitir, mas nós somos humanos. E aí, conforme a gente vai fazendo alguma coisa ao longo de muito tempo, que a gente tá estudando ali ao longo de um ano, né? Pra passar na prova e tal. Pô, é difícil manter o interesse o ano inteiro, e tem jeito de manter esse interesse? Claro que tem, e é isso que eu vou mostrar pra ti, tudo bem? Olha lá, quinto passo, trabalhando a memória. Isso aí, ó, a professora, essas aulas ainda são maravilhosas, esses negócios aí, é tudo que eu tô precisando. Como trabalhar a memória? Porque é muito conteúdo, então como é que eu vou lembrar tudo, professora? Então eu vou explicar pra você, como é que você vai rever esse conteúdo? Como que você vai lembrar tudo que é mais importante, aquilo que realmente cai na sua prova? Vou explicar também. Quer mais, professora? Material de revisão, como monto o material de revisão? Porque todo mundo tá achando que, né? Vou resumir alguma coisa? Vocês já viram aqueles negócios que rola aí na internet? Que alguém vai fazer um resumo, risca o caderno. Eu sou dessas, porque pra mim tudo é importante. Tudo é importante. Mas a gente tem que aprender a selecionar aquilo que realmente é importante pra nossa prova. E estudar realmente aquilo que é importante. E não perder tempo com outros conteúdos que não caem. Tudo bem? E como montar esse material de revisão pra, novamente, estimular a sua memória e ficar bem preparada. Sétimo passo. Aprofundando os estudos. Sabe aquela pessoa lá que a gente fala assim, Gê, mas essa pessoa aqui, essa pessoa que não esquece matéria? Essa pessoa aqui, ela não é humana? Essa pessoa aqui, ela passa em medicina? Ela passa lá no concurso? Ela passa no que ela quer? Como que ela lembra tanto o conteúdo? Porque ela, além de fazer o material de revisão, ela conseguiu se aprofundar nesses estudos, gente. Isso é muito importante. O que mais, professora? Manutenção dos estudos. Não adianta ver um negócio uma vez só e achar que não. Tudo bem, tá tudo bem aqui comigo. Tá tudo bem, eu vou lembrar. Isso daqui eu sei. Porque você tem que lembrar o seguinte. Nós não estamos falando só de português. Nós estamos falando de todas as matérias que caem na sua prova. Então, como fazer isso de forma simultânea, simultânea pra que você lembre de tudo, pra que você revise tudo que é mais importante, pra estar bem preparado. Nono passo. Como incluir novas matérias? Porque muitas vezes acontece o seguinte, né? Suponhamos, Enem. Tô estudando pro Enem, mas aí eu montei meu plano de estudos, coloquei língua portuguesa, coloquei linguagem, coloquei redação, coloquei matemática, química, física, história, separei lá tudo bonitinho. E aí, quando dá mais ou menos no meio do ano, eu percebo que, putz, seria legal eu incluir aqui, ó, sociologia, estudar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia. Dá pra incluir matérias no meio do caminho? Até que eu esqueci. Ou matérias que eu falo, ah, depois eu estudo. Dá. Dá pra fazer essa manutenção, dá pra ir arrumando a estratégia. Tudo bem? E aí, corrigindo as estratégias de estudos, é o nosso décimo e não menos importante, último passo. Beleza? Vamos começar com o primeiro, que é fazer o quê? Que é montar a base. Que é montar o plano mesmo dos estudos. Tudo bem? Pra isso, gente, você tem que ter algo que é muito importante, que é a clareza da sua rotina. A gente fala assim, ah, mas eu sei como que é a minha rotina. Será? Será que sabe mesmo? Gente, olha lá, clareza dos seus horários para estudar. Porque a gente fala assim, pô, mas eu acordo todo dia, eu levanto tal horário, tomo banho, saio tal hora de casa, vou trabalhar, volto, tal. Tá, mas qual que é realmente o horário que você tem para estudar? Porque nós estamos aqui focando no seu plano de estudos. Ah, professora, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho a noite. Então, você vai montar um plano de estudos focado realmente nesse tempo que você tem. Não, professora, eu consigo estudar de manhã, trabalho à tarde. Vai montar um plano de estudos para amanhã, para a noite, e separar essa tarde. Ah, professora, eu consigo estudar durante a manhã e a tarde. Então, vai preparar um plano de estudo baseado nisso. Tá dando para entender? Você tem que ter clareza, que eu vou mostrar como fazer isso, tá? Dos seus horários. Isso evita o quê? Ansiedade. Isso reduz seu nível de cobrança, porque você fica assim, ah, eu tenho que, ah, hoje é segunda, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu também tenho que estudar à noite. Aí, você fica assim, ah, mas o que eu vou estudar hoje? se você cria uma ansiedade, você cria um nível de estresse, é ou não é? Você se estressa, porque você fica assim, puta, mas eu tenho que estudar. Não, se você já tem tudo planejado, você fala assim, não, tranquilo, eu posso fazer tal coisa até tal horário, mas tal horário eu tenho que estar em casa, que eu vou estudar tal matéria, até tal horário, fazer tal... Gente, você está organizando o seu dia, nada melhor para manter o foco, olha lá, para isso, crie um quadro mensal, eu vou explicar como montar esse quadro mensal. Vocês estão começando a notar a importância de ter a clareza da sua rotina? Porque é ali que você vai colocar, designar qual horário realmente você tem para cada coisa, inclusive comer, inclusive descansar, inclusive... Vocês estão entendendo? Tudo vai nesse quadro de horário, isso é muito detalhado, olha lá, quadro mensal deve conter, o que é esse quadro mensal que eu mencionei? Suas atividades obrigatórias diárias, como trabalho, aulas, cursos, outros afazeres que você tem, né? Então, você vai lá separar, então, nove da manhã, uma rotina maravilhosa que a gente sonha, nove da manhã acordo, até as nove e meia eu tomei banho, das nove e meia às dez eu tomei café da manhã, às dez e quinze saí de casa, onze horas, cheguei no trabalho e tal, tal, aqui é o almoço, gente, é detalhado assim, professora, é detalhado assim, para você evitar ansiedade, para você evitar estresse, para você ter clareza daquilo que você precisa fazer. Olha lá, anote compromissos e feriados, isso deixará evidente o seu tempo disponível, porque às vezes a gente vai criar o quadro mensal, e acaba esquecendo de colocar lá, que por exemplo, vai ter dois dias de feriado, quinto e sexto, quinto e sexto é feriado no final do mês, dia 25, dia 26, é feriado, sei lá, carnaval, tá dando para entender, gente? Se você não coloca isso, você não está se planejando direito, porque muitas vezes você poderia usar esse feriado, ah, um dia do feriado eu vou usar para estudar, ou para revisar tal conteúdo, mas você não se planejou, aí você pode acabar ficando perdido, deu para entender a importância de montar isso, bem certinho, pega o calendário do mês, antes de montar, coloca lá, aquele dia ali é feriado, aquele dia é feriado, porque sei lá, emendou e por aí vai, olha lá, distribua as disciplinas, como assim professora? Você vai colocar, gente, as disciplinas, cada dia da semana, uma ou duas, eu nunca recomendo, tá? Minha dica, colocar mais que duas disciplinas em um dia, principalmente se você tiver pouco horário disponível, por quê? Porque para absorver todo esse conteúdo, fica um pouco mais difícil, o nosso cérebro, ele dá uma bugadinha, tudo bem? Então, olha lá, forma de distribuição, eu vou explicar, deixe em intervalos a cada meia hora, ou duas horas. Gente, como que é essa forma de distribuição? Vamos focar aqui, que você vai estudar, para uma prova do Enem. Então, você vai colocar, suponhamos, segunda-feira, literatura, suponhamos que você tem, só para a gente entender, que você tem o dia todo para estudar. Então, olha só, a sua parte da manhã, vai ser focada em literatura, a sua parte da tarde, vai ser focada em química, na terça, a sua parte da manhã, é focada em física, a tarde, ela é focada em geografia, na quarta, vocês estão entendendo? Separar duas matérias por dia, como você consegue, ah, professora, mas eu só tenho a noite, então a noite, eu vou focar todo dia, em uma matéria diferente, não tem problema, tá certo também. A única coisa, que eu não recomendo, tá, eu, pamba, não recomendo a você, é que coloque mais que duas matérias. E aí, observem, o que eu coloquei? Deixe intervalos a cada meia hora, ou duas horas, por quê? Porque o nosso cérebro, gente, isso daí, são estudos científicos, que trazem essa informação para a gente, ele precisa de uma pausa, para descansar, e absorver, toda aquela informação, que você está colocando ali. Então, não adianta você achar que vai estudar três horas direto, que aquilo está rendendo, porque não está, porque você está cansado. Por isso que muitas vezes, tem gente que faz isso, né, está estudando lá muito tempo, e o cara fala assim, puta, eu estou, enquanto eu estou lendo aqui, eu estou lendo esse livro, eu estou lendo esse conteúdo aqui, a cabeça do cara está viajando, ele está pensando, no final de semana, ele está pensando, na namorada, ela está pensando no namorado, na sensualidade, está pensando em outras coisas, não está pensando aqui, no que está lendo. Sabe quando você está lendo um negócio, você não está nem entendendo o que você está lendo, porque você está viajando, então acontece direto comigo, deve acontecer com você também, seu cérebro está cansado, é aquele momento que você fala assim, eu acho melhor, eu estou pensando aqui, eu estou achando melhor, fazer o que? Eu dar uma pausinha aqui, eu vou dar uma pausinha no que eu estou fazendo, o que eu gosto? Dar uma pausa a cada meia hora, e gente, quando eu falo uma pausa, não é estuda uma hora, dá uma pausa de uma hora, não, dá uma pausinha de 15 minutos, levanta, faz o sangue circular, bebe água, come uma barrinha de cereal, uma coisa saudável, tudo bem, para repor a energia, ou a cada duas horas, tudo bem? Então tem gente que gosta de estudar, duas horas, faz uma pausa de meia hora, não tem problema, porque você ficou duas horas seguidas, se descansa ali meia hora, volta para os estudos, você vai ver o quanto que isso rende, você volta renovado, é igual, é como se fosse, sabe aquela soneca que a gente tira depois do almoço? Não sabe? Eu também não, mas quando eu tinha tempo para fazer isso, sabe quando você acorda renovado, você dorme 10, 15 minutinhos, você não volta para a pessoa, você fala assim, eu sou uma pessoa mais feliz, eu vivo feliz aqui nessa sociedade, que eu dormi 15 minutinhos depois do almoço, estou renovado, é a mesma coisa, estudou um tempinho, parou 15 minutinhos, você vai se sentir renovado, você vai voltar e vai perceber que o seu estudo está rendendo, beleza? Olha lá, dá uma olhada nesse quadro aí, esse quadro, gente, eu coloquei, é de uma pessoa, tá? Tá a fonte ali do lado, que estava prestando concurso público, olha que legal a forma que ele montou, é muito simples, tá? Vocês podem pegar alguns, alguns quadros prontos, em branco, né? Aí na própria internet, você digita, quadro, planos de estudos, rotina diária, em branco, você pode imprimir e colocar lá a mão, ou fazer uma tabela no Excel, ou qualquer coisa do gênero, então, olha como que é a rotina do cara, 5, 6 horas, acordar, tomar café ou ler um jornal, tomar café, assistir ou ler um jornal, ele escolhe o que ele vai fazer, então, das 6 às 7, ele está estudando, das 7 às 8, tomar banho e me arrumar, das 8 às 9, olha só, ele estuda uma horinha de manhã, mas, ele trabalha, percebam que ele trabalha, tudo bem? Então, olha lá, 10 às 13, trabalhar, né? Das 13 às 14, almoço e descanso, tem uma hora para almoçar e descansar um pouquinho, eu estou vendo a rotina dele aqui, gente, só da segunda, mas vocês estão vendo que isso tudo está se repetindo, aí ele vem, das 17 às 18, locomoção, uma hora, às 18, às 19, ele estuda mais uma hora, antes de que? Das 19 às 22, na faculdade, então, ele é um cara que ele já trabalha, ele faz faculdade, ele está planejando ali, ele está estudando, se vocês perceberem, duas horas por dia, duas horas por dia, nessa rotina toda, Das 6 às 7, e das 18 às 19, né? Duas horas por dia, e colocando ali as matérias, então, ele tem um plano ali, provavelmente, aí eu não vi a vida dele toda, não pesquisei, não stalkei ele tanto, mas ele tem um plano ali de estudos, que ele coloca, das 6 às 7, qual é a matéria que ele vai estudar na segunda? E das 18 às 19, qual que é a matéria que ele vai estudar também na segunda? Tudo bem? Então, por exemplo, das 6 às 7, ele estuda matemática financeira, das 18 às 19, ele estuda gramática, por exemplo, olha lá, aí no sábado, gente, ele usa o sábado e o domingo dele para estudar, tudo bem? E observa, estudar, almoçar, descansar, ele põe ali também o horário para lazer, porque viver também é importante, não é mesmo? É mesmo. E, olha, repare que, agrupei as atividades no fim de semana, para bater com o horário da semana, então ele colocou tudo, das 10 às 13, estudar, almoçar e descansar, ele sabe que ele tem esse tempo, para bater com as atividades da semana, olha lá como ele se organizou, achei bem legal, por isso que eu coloquei esse exemplo para vocês, e aí eu peguei, isso daqui é de um cara que vai prestar concurso público, e tem um horário, como muitos de nós, um horário um pouco mais restrito para estudar, e isso também se encaixaria com o que vai prestar em ENEM vestibular, tá gente? E aqui eu peguei, também tem a fonte aqui embaixo, tá? Olha lá, eu peguei esse horário, de uma aluna que estuda para vestibular em ENEM, tudo bem? Então, olha que interessante, ela coloca das 5 às 6, no caso das 5 às 7, ela está na academia, e aí das 8 às 9, ela colocou alguma, deve ter alguma coisa nesse lugar roxo, que eu não sei o que ela faz, provavelmente é chegar, é locomoção, tomar banho, né, das 7 às 9, e aí ela começa a estudar, M1, M2, M3, M4, aí tem o horário do almoço dela, ela estuda matemática, e das 20 às 21, ela vai de novo com o Aita, essa menina aqui, ela é sarada, já estou com raiva dela, né? Aí das 21 às 22, ela janta, das 22 às 23, ela lê livro, aí na terça, mesma rotina de manhã, estuda, 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 almoça, estuda, estuda, e vai, olha lá, blog, livro, ela vai atualizando, ela tem as atividades dela, ela tem um blog, né, e um blog de estudos, e ela vai atualizando isso, então ela coloca, lá na sexta, gente, observa, ela tem trabalho, aí ela faz simulados, ela tem o Aita, janta, livro, sábado, YouTube, eu não sei se ela faz gravação pro YouTube, ou se ela assiste a videoaulas no YouTube, né, edição, edição dos vídeos, blog de dicas, ela escreve, estuda mais matemática, biologia, revisão do blog, então olha só como ela coloca hora por hora do dia dela, isso é muito legal, isso é muito importante, certo? Organização é a palavra-chave, gente, pra manter o foco e melhorar o seu desempenho, é aquele negócio, você vai olhar, o que que você tem, quais são os horários que eu tenho disponível? Bom, são esses aqui, ah, é pouco, professor, é pouquinho, mas você tem, é importante que você estude, não desanima porque eu tenho pouco tempo, não, gente, estudar é importante, e organizar e visualizar essa sua rotina, é mais importante ainda, porque isso vai ajudar você a manter o foco, o tempo inteiro, tá? Uma coisa que os alunos perdem muito tempo, quem não monta uma rotina de estudos, eles ficam assim, tudo bem, amanhã eu vou estudar, o que que eu vou estudar? Eu acho que eu vou estudar um pouco de história, ah, eu acho que eu vou, não, história não, química, você já tá perdendo tempo, se você organizou a rotina de estudos, você vai chegar, você vai sentar, já vai saber a página que você tá, vai pegar, vai virar o livro, vai continuar os estudos, deu pra entender? Então eu espero que vocês tenham gostado, dá uma olhada aqui, não deixem de acessar o nosso site, que tem curso completo pra vocês, e aí você pode incluir esse curso na rotina, né? Ah, hoje é dia de estudar língua portuguesa, hoje é dia de estudar química, física, assiste as videoaulas, faz afichamento, que eu vou ensinar aqui também, redaçãoegramatica.com.br, tem também o nosso canal, que é esse aqui, que você já se inscreveu, já deu seu like, sensual, maroto, bonito, ainda não? Tô com raiva de você. facebook.com.br, redaçãoegramatica, eu posto lá sempre muitas dicas, posto muita coisa legal, deixa quieto, e também o meu Instagram, sim, siga lá gente, eu posto muita coisa no Instagram, que eu não posto no Facebook, porque, né? Porque, né? tem que manter o mistério, eu sou misteriosa, arroba panbrandão, beleza? Um beijo nesse seu coração, cheiroso, bonito, todo bem gostoso, todo fofinho, até a nossa próxima aula, e tchau.